Música 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 Alô, 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 alô! Alô, alô, alô! Alô, 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 alô! Bom, eu vou primeiro dar glória aos divins. Eu quero salutar Deus porque Ele me permitiu estar em frente a vocês. Se não havia Deus, eu não sauraria sair da Côte d'Ivoire para ir para o exterior. Então, eu quero dar toda a glória a Deus. E depois, mas é um bom prazer de encontrar a Côte d'Ivoire. Este país me faltou. Eu viajava em Europa, nos Estados Unidos, mas cada vez que eu estava em avião, não me dizia nada, porque meu país me faltou. Porque meu país me faltou. Então, eu estou lá. Os pessoas me attendem de l'autre côté para adicionar um mensagem, porque eu estou aqui também para um mensagem a meu país. Nós fizemos muito de guerra, nós fizemos muito de ganchos. durante 30 anos, nossa jeunesse, ela vadrouille. J'ai viajado em Europa, os jovens aqui são melhores que outros ailleurs. Mas se passamos nosso tempo... Se passamos nosso tempo a se guerreir entre nós, por causa do fauteuil présidential, finalmente, nós esquecemos de deixar o amor à toda a Côte d'Ivoire. Eu sou venu para portar esse mensagem, e vocês vão lhe entenderem. Obrigada. Obrigado por assistir!